Fala galera, então recebi esse grande desafio para mostrar sobre a Alutig 350, mas é claro que eu não vou passar teoria, mas a gente vai fazer na raça, na prática, só para você ver todo o funcionamento desse equipamento. Eu vou te mostrar algumas funções para a gente soldar diretamente na TIG, no bloco de motor e é claro no alumínio, se liga só. E galera, é muito simples regular, é muito básico, se você souber algumas funções principais ali para soldar de alumínio, para soldar de um processo TIG, mas é fácil de regular, mas eu vou te mostrar aqui caso você não saiba como faz ali algumas funções. A gente vai soldar alumínio, então a primeira coisa que a gente precisa saber é que para soldar alumínio eu preciso de uma máquina de corrente alternada, então a máquina precisa fornecer corrente alternada. Então aqui embaixo, bem nessa parte de baixo aqui, é apresentada a parte de corrente contínua, que a gente pode modificar aqui pelo botãozinho, eu vou fazendo essa variação ali, corrente contínua, corrente alternada seria o segundo, depois a gente tem a parte triangular ali, que é uma onda triangular, depois onda quadrada. Cada uma dessas funções, elas vão ajustar a corrente ali basicamente e elas vão deixar o perfil do cordão melhor para cada tipo de espessura de material. Então se eu fosse soldar uma chapa muito fina, eu utilizaria ali a parte da onda triangular e assim as outras funções também, tá bom? Aqui em cima a gente vai apresentar com relação a parte de frequência, então na parte superior ali a gente tem a Ti por alta frequência, onde eu não preciso encostar o eletrode de tumecer na peça, por aproximação ali, a partir basicamente aí uns 10 milímetros ali, ele vai identificar e vai abrir o arco para mim. Na função para alumínio, isso é muito importante, porque aí eu não gero uma abertura de arco no início do cordão. Uma outra função aqui seria a parte por Tig Lift Shark, que seria o seguinte, eu aproximo o eletrodo, eu encosto na peça e levanto e assim eu tenho a liberação do arco elétrico também. E também a gente tem a parte de função para eletrodo revestido, né? A gente tem uma inversora Tig, ela tanto vai trabalhar com eletrodo revestido e processo Tig também. Nessa parte a gente tem a parte do painel, onde vai trazer ali a parte de pulsado, rampa de descida, pré-vasão, pós-vasão, corrente de pico, alta frequência, balanço. Essas funções a gente vai ajustar aqui rapidamente para que a gente tenha um cordão perfeito para soldagem de alumínio no bloco de motor. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer é o ajuste da pré-vasão. Vamos mudar aqui para Lift Arc, alta frequência para processo Tig, aí eu vou mudar aqui a pré-vasão primeiro. Na pré-vasão eu vou deixar com 1.5 segundos. O que seria a pré-vasão? Antes de abrir o arco vai ser liberada uma quantidade de gás em 1 segundo e meio. Então ele libera ali, fica liberando, na hora que vai abrir o arco ele vai passar para a corrente de início, né? Então ele vai abrir com uma corrente bem baixinha e depois essa corrente ela vai subir, vai passar pela rampa de subida e aí ela vai aumentar essa corrente, tá? Então a gente tem aqui ó, rampa de subida 1.5, então entre a corrente de início e a corrente de pico, ela vai demorar 1 segundo e meio para sair da corrente de 20 amperes para chegar na corrente ideal, que é a corrente que a gente vai utilizar para executar o cordão de solda. Depois, a gente ajustou aqui a parte de rampa de descida, é o tempo que ela vai demorar para sair da corrente de pico para a corrente de base. Sabe aquele problema que é gerado quando você está soldando e do nada gera um olhinho bem no final do cordão de solda? Se eu não utilizar a rampa de descida, é capaz de gerar esse olhinho no final. Então para evitar isso, a gente simplesmente utiliza a rampa de descida também. Uma outra coisa seria a corrente de saída, né? A corrente final ali. Então dessa corrente de pico para a corrente final, eu executo com uma corrente alta, na rampa de descida ela vai descendo bem devagarzinho. Então imagina que a pós só, ela está desse jeito e ela vai diminuindo bem devagarzinho até entrar a pós vazão, que é onde vai gerar a proteção das osas do cordão de solda no final. Assim eu evito de dar aquelas impurezas no final do cordão. E a pós vazão, a gente colocou 6 ali, tá? E essa pós vazão, é claro, existem alguns cálculos para você chegar nela, como também algumas tabelas que você pode chegar. Mas a maioria das vezes, quanto maior a corrente, maior a pós vazão também. Por quê? Imagina o seguinte, eu estou com uma caloria muito grande no final. Se eu deixar uma pós vazão muito baixa, eu não vou proteger aquela região. Então quanto maior a corrente, maior a pós vazão também na execução. Concentrando nesse painel do meio ainda, a gente vai ter a parte do balanço. Então o balanço ali, ele vai influenciar também com relação à largura do cordão e a penetração, como também o encurtamento do cordão ali e uma menor penetração, uma maior penetração também ali. A gente sempre vai verificar de acordo com o eletrodo de tungstênio que a gente vai utilizar também, tá? Influencia bastante. E aqui a gente vai ter a frequência. A frequência, ela vai estar trabalhando ali com relação à parte de transferência, né? Então a gente vai utilizar bastante ali com relação à execução do cordão de solda. Já do lado esquerdo, a gente vai ter um botão ali conhecido como gás e água. O que seria isso? Toda vez que eu ativar o gás, quer dizer o seguinte, que eu estou utilizando só o gás diretamente do cilindro. Só que se eu ativar água também, a partir desse momento eu ativo o cooler. Aí toda vez que eu estiver trabalhando com uma temperatura acima de 200 amperes, eu vou utilizar uma tocha refrigerada, porque assim a minha tocha não aquece e eu não danifico a tocha na execução. Aqui embaixo a gente tem a função dois tempos e quatro tempos, né? Onde o dois tempos eu mantenho pressionado o gatilho e assim eu consigo executar o cordão de solda. E o quatro tempos eu simplesmente aciono o gatilho, consigo soldar livremente sem ativar o gatilho, ficar pressionando o gatilho ali. Como também eu consigo fazer cordões enormes, né? Uma outra função é a soldagem de ponto, então a gente consegue trabalhar ali com soldagem de ponto na execução. E aqui embaixo seria a parte de processo eletrodo investido, que tem hot stark, arc force e outras funções que te ajudam a executar um excelente cordão até o final. Fechou? Então bora pra prática, né? Vamos ver o que acontece. Então vamos lá, galera. Aqui a gente tem um bloco de motor, tá? Um bloco de motor de alumínio. E a gente vai fazer ali a sequência de passes corretos pra vocês soldarem. É claro que você precisa verificar passo a passo ali a execução da limpeza, se possível utilizar um líquido penetrante pra verificar se não tem trinca, fazer ali algumas coisinhas a mais do que eu vou fazer aqui. O meu foco é me preocupar com a solda. Eu só vou soldar só pra você conseguir ter uma noção de como executar a soldagem, tá? O nosso objetivo mais é testar essa belezinha aqui e ver o que ela pode trazer de benefício para você que trabalha com bloco de motor ou outros tipos de peças. Pra finalizar, galera, olha como que ficou. os cordões de solda, né? Lembrando que existe um passo a passo pra fazer a execução do bloco. Eu sempre aconselho a passar líquido penetrante, fazer uma boa limpeza pra depois executar a soldagem. Aqui só foi uma demonstração do nosso equipamento de soldagem, beleza? Pessoal, vocês puderam ver então aí no vídeo a potência que esse equipamento aqui tem. E aí, Mike, o que você achou? O que você tem a nos dizer sobre ele? Cara, é uma grande experiência, meu. Eu nunca tinha soldado bloco de motor, já tinha soldado com alumínio, mas, meu, o ar controla muito bem. E ainda que a gente nem utilizou os outros parâmetros que a máquina fornece. Imagina se a gente tivesse utilizado todos os parâmetros, né? Galera, utilizem com sabedoria a Lutig 350. A gente se vê no próximo vídeo.